MÚSICA 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 Meu início eras a palavra o cornoz a te ensino o mistério de tua colônia Cristo em ti se revelou acolhido esse nome é acolhido esse nome é o nome de Jesus meu rei acolhido esse nome é maior que tudo ele é acolhido esse nome é o nome de Jesus o que ele fez deixou o céu para buscar-nos veio pra nos resgatar fechar amor maior que meu pecado nada vai nos ser ó ó ó ó ó ó maravilhoso é ó ó ó ó ó ó ó ó que ó 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 É o nome de Jesus É o nome de Jesus Este é o nome que nós devemos adorar Este é o Deus que nós devemos adorar Então faz o que você veio fazer nesta noite E entrega o seu melhor para este Jesus Pois Ele já se faz presente em nosso meio Ele já se faz presente aqui nesta casa Obrigado Senhor Diga isso, diga isso, diga A morte vem certo O vento ao peste A tua paz e a floresta O céu te adora Proclama a tua mãe Pois ressuscitará-te e viva esta Mas Ele tinha um propósito Subir e vestir madeira e se empregar numa cruz Por mim Eu não mereço Mas eu fui comprado a preço de sangue E não é por causa disso que eu venho adorar Eu adoro Ele porque Ele é Ele é o eu sou Ele é Deus de provisão Ele é Deus de resposta Não é barganha que eu vim trazer aqui Eu vim trazer a minha adoração a Ele Se você não veio fazer isso Amém Mas eu não vou deixar de entregar minha adoração por completo Porque eu sei ao Deus a qual eu sinto Ele é poderoso Ele é forte Ele é Deus presente Ele é aquele Deus que quando está tudo está difícil Está difícil Quando parece que vai dar tudo errado Ele vem caminhando sobre as águas Dizendo Acalma o mar, quer testimento Porque Ele é Deus de todas as mãos A última palavra ainda vem Se você pode, levanta suas mãos ao céu Entrega essa adoração aqui hoje Entrega essa adoração aqui hoje Diga morte, diga morte, morte, morte Amor de desejo Converto ao peixe A tumba vai vir a tua bênção O limica mão der e o sul O limica mão der e o sul O limica mão der e o sul O limica dói Oh, a presença de Deus É aquela que invade o nosso ser Que coloca a vigor na nossa vida Tu és Senhor És imensível O limica lá E hoje pra sempre E pra sempre E diga Deus é o reino O Teu é o reino Pra sempre é glória É a glória Acima de todo mundo A morte A morte vencente O reino O reino E a tumba A tumba vai vir a tua bênção O céu te adora Ele é a glória Ele é o reino Amas a glória Pois ressuscitou Se o reino está És invencível, inigualável Hoje pra sempre reinar Teu é o reino Teu é a glória Acima de todo Não vou pensar Por que me vi Posso crer no amanhã Por que me vi Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Diga isso, diga, diga, diga Ele está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Se é você encontrando o seu melhor Se é pra ele Nós te adoramos, Senhor Nós te agradecemos O teu amor